E hoje, porque vamos aqui ter profissionais da área do comércio eletrónico. Eu tenho visto algumas pessoas a falarem sobre comércio eletrónico, mas é algo que é agora. Agora toda a gente que precisa de falar sobre comércio eletrónico, por isso as pessoas que estão aqui têm alguma experiência na área e eu ia pedir justamente que cada um dos nossos três oradores. Eu vou estar aqui numa figura de moderador e, digamos assim, desafiador, agente provocador se quisermos, a falar sobre justamente esta parte do comércio eletrónico. Este webinar está dentro do âmbito do programa avançado de e-commerce que o IPAM está a lançar agora, a começar já em julho, em formato online. Não é o primeiro programa que temos em formato online, lá está também, não fizemos uma transição repentina para o online. Desde 2014 que o programa de marketing digital, do qual eu também sou coordenador, funciona em regime de e-learning e com bastante sucesso. E eu vou começar por fazer a minha própria apresentação muito rapidamente. O meu nome é Filipe Carrera, sou coordenador da pós-graduação em marketing digital do IPAM, coordenador também do programa avançado em e-commerce e, a título de experiência, eu quero dizer-vos que sou um dinossauro do digital, pois agora fala-se tanto de trabalho remoto, pois isto é o meu escritório desde 1994. Eu tenho variado de casa, mas tenho trabalhado fundamentalmente de casa, numa altura em que se falava de faxos e de e-mails, era pouco, e comecei a trabalhar justamente por volta de 1997, 98, em projetos de comércio eletrónico, a desafiar empresas a terem uma presença em comércio eletrónico, imaginem o que era, muitas vezes, ter a resposta e o que é um site. E então a pessoa tinha que começar por aí. Agora estamos um bocadinho mais evoluídos. Por isso, fazendo por ordem alfabética, e vou começar pela Elisabeth Costa para se apresentar brevemente e a seguir vamos começar esta discussão, que eu depois também peço que se houver algumas questões da vossa parte, eu posso ver aqui as vossas mãos a levantar, têm uma ferramenta para levantar a mão na parte de participantes, e isso pode facilitar, porque assim podemos rapidamente dar-vos também vós. Eu acho que é preferível termos perguntas em formato de vós mesmo, do que aquela coisa horrível de uma pessoa estar a ler a pergunta e depois às vezes falta uma palavra e depois não se percebe muito bem, mas podia esclarecer e depois pim, 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 outra vez a escrever. Elisabeth, força! Olá, olá, boa tarde. Olá, Filipe, olá, Vera, olá, Pedro, olá a toda a gente que nos está a ouvir. Vamos lá dizer a verdade, nós não tivemos nenhum problema técnico, eu sou e-commerce manager e estava aqui a fazer umas vendinhas extra, para fazer as coisas acontecerem mais rápido e, como tal, isto deixou que não nos atrasássemos aqui uns 10 minutocinhos. Eu estava a tentar ser tão delicado e... Não faz mal, não faz mal. Acho que quem está nesta área entende que todas as vendas contam e 10 minutos dá para vender aqui mais umas centenas. Como tal, pronto, deu este atraso pequenito. Mas fazendo só um resumo muito, muito rápido daquilo que eu faço, eu sou então e-commerce manager na Tifosi, trabalho B2B e B2C. Sou uma entusiasta na área do digital e, realmente, aquilo que me entusiasma nesta área, a estratégia, é de fazer acontecer e pôr as vendas a andar. Isto de uma forma muito resumida, acho que depois, no decorrer do webinar, vão perceber que, realmente, é isto que eu faço e que eu gosto de fazer. Obrigado. Pela fórmula alfabética, Pedro, força! Olá. Olá, Filipe. Olá, Vera e Elizabeth, colegas, e a todos que estão presentes. Não vou entrar aqui dentro de grandes apresentações. Se quiserem conhecer um pouco mais, podem ir ao meu LinkedIn. Sou conhecido por estar ligado àquele que é o maior projeto de venda de xampoos online em Portugal, que é a loja de xampoos, e penso que estamos falados quanto a estas questões. Vera. Bem, olá a todos, boa tarde, boa tarde aos meus colegas e, também, claro, a quem está desse lado. Bem, eu, Vera Maia, estou em e-commerce há quase 10 anos, gosto de fazer muita coisa, nunca sei estar parada e, recentemente, estava a brincar com o Pedro há bocadinho, mas, recentemente, tornei-me concorrente do Pedro, porque, além de consultoria nesta área, também lancei esta marca que vocês não vão conseguir ler muito bem, que se chama Checo e é de xampoos online. E já que aqui estou, beleza, pronto, já que aqui estou também posso falar sobre ela, portanto, esta marca que é a marca que eu lancei agora, portanto, e, claro, na maior notoriedade neste momento do meu trabalho e trabalho em e-commerce tem a ver com o projeto sobre e-commerce, que é naquele em que estou realmente envolvida há mais tempo e ocupa a maior parte do meu tempo, em que fazemos consultoria em vários projetos e vamos poder falar sobre eles também, se for esse o caso. E tenho uma paixão enorme pelo turismo e, portanto, neste momento, o espaço que vocês estão a ver é um espaço em Viana do Castelo, de turismo, que estamos a remodelar para começar já este verão. Portanto, muitos interesses, muitas coisas, muito além do e-commerce também. Muito bem. Já, agora eu quero acrescentar um pormenor, é que tanto a Vera como o Pedro Costa são da casa porque fizeram há 10 anos, se não estou em erro, a pós-mediação e Marta em digital. Éramos bebês, Pedro, éramos bebês. Por isso estão a ver, estão a ver. Muito bem. A ideia é ser um diálogo e não ser daqueles webinars chatos em que let's look at the PowerPoint. Por isso, vamos falar muito rapidamente e vamos ser muito diretos ao assunto. Eu gostava que fizéssemos aqui uma ronda de quais é que vocês acham que foram os principais erros que as empresas fizeram nesta transição acelerada e atabalhoada, se quisermos, para o e-commerce. Porque o que vimos agora foi que, de repente, o e-commerce acelerou e, certamente, viram alguns erros que são interessantes até nós falarmos um bocadinho sobre eles. Por isso, um erro por cada. Quem quer começar? Eu posso começar, Filipe. As empresas, quando se viram aflitas, diria, acabaram por se virar para o marketing digital, para o digital e, por sequência, a venda online. Mas as empresas não estavam preparadas, nem sequer imaginavam que é que estaria do outro lado. Portanto, e o passo errado começou precisamente aí, e já temos falado muitas vezes sobre estas questões, montar a loja é apenas uma das pontas do iceberg e, depois, há um conjunto de estratégias que estão ligadas e, portanto, as empresas tiveram um impacto, diria, de alguma forma negativo. Isto, aquelas empresas que não estavam preparadas para entrar no e-commerce. Depois poderemos falar, ao longo deste webinar, sobre aquelas empresas que já estão no online e que também não estavam preparadas e aquelas que se tiveram de preparar melhor e à pressa. Mas, de uma forma transversal e respondendo à questão do Filipe, muitas empresas viraram-se de uma forma muito rápida para o e-commerce, mas estavam longe de imaginar o que é que iriam encontrar do outro lado. Eu não sei se a Vera também comunga da mesma opinião e a Elisabeth. Bem, eu, sem dúvida alguma, desculpa a Elisabeth, vou só responder aqui. Não, eu te quero. Não vai lá. Vou só responder aqui a ver. Sem dúvida, inclusivamente, houve aí alguns artigos que me pediram para escrever sobre o tema em algumas publicações digitais. Aquilo que me parece que corre pior não tem só a ver com as empresas voltarem-se de repente para o digital e não estarem preparadas. E dou-vos um exemplo fácil. Recentemente conversei com uma empresa da área da distribuição que vai começar a vender na DOT e na Uber Eats. E basta perceber que de forma alguma eles vão conseguir fazê-lo porque eles nem sequer têm um sistema de faturação que permita faturar a consumidor final. Ok? Se o sistema de faturação deles está preparado para vender B2B, vender a distribuição, vender a caixa e palete. Portanto, não conseguem abrir um cliente consumidor final, não conseguem comercializar a unidade. Por isso, dizer que vão se virar para o e-commerce assim não é possível, simplesmente. E depois há outra questão, é a promessa que é receita por algumas empresas que fazem lojas online, a promessa de que é rápido, de que eu faço uma loja em uma semana ou em duas semanas e está a faturar. E não é assim porque há uma série de condicionantes e de estratégias que é preciso seguir para ter a loja a funcionar. E se calhar era isso que a Elisabeth a seguir também ia tocar, não é? Sim, assim de toda. A minha maior experiência é mais de uma empresa que já está há algum tempo no mercado e já estava estruturada e mais do que estruturada para vender online e efetivamente tivemos problemas muito, muito complexos porque da forma como o comércio online disparou, por mais que nós nos tivéssemos preparado, longe de imaginarmos onde iríamos chegar. Mas pegando um bocadinho naquilo que é a pergunta base que é toda a gente ser virada para o e-commerce, eu acho que é mesmo o facilitismo que é passado na web por muitas fake news, de que basta ter um site, de que basta vender pelas redes sociais, de que basta estar na net para se vender. Mas logo a seguir vão-se parar com problemas de estoque, de faturação, de que se marca é logística, distribuidora, não dá. Não dá. Até porque neste momento quem se virou e quem tentou fazer dessa forma deve estar arrependido, deve estar a dar todos os passos atrás e agora sim perceber que tem que vender online porque senão está um pouco alto daquilo que vai acontecer já no presente, mas eu espero que pense de uma forma estruturada porque se eu fez assim a Lagardère não vai correr bem. Não correu com certeza. Até porque há aqui dois, eu queria falar aqui sobre algo, há dois momentos ou três momentos diferentes que aconteceram. Antes da pandemia, o que é que estava a acontecer com o e-commerce a nível nacional e nós tínhamos os insights que vinham de alguns países, nomeadamente de Espanha e Itália, o tráfego caiu. Este é o primeiro momento que nós temos. As lojas deixaram de ter tráfego. Depois há um segundo momento em que se inicia o confinamento em Portugal e é decretado no Estado de Emergência Nacional e o tráfego aumenta de forma considerável. Em alguns projetos aumentou 100% e 200% o tráfego. E presentemente estamos a atravessar o terceiro momento, que é um momento de desconfinamento em que o tráfego está a reduzir dia após dia. Portanto, e aí compete-nos a nós trabalhar estratégias para gerar tráfego. Portanto, e são três momentos diferentes. E estes três momentos, portanto, há um momento em que algumas empresas entram num digital em altura de confinamento, são impactadas por muito tráfego, mas neste momento isto já não acontece. E muitas dessas empresas pura e simplesmente perceberam que não estavam preparadas para isto. E existem alguns players a nível nacional que, e bem, e tentam digitalizar, ajudar neste processo de e-commerce, com uma oferta de lojas com serviços integrados, a baixo custo. Mas é exatamente aquilo que a Elisabeta diz. Não é suficiente. Não é suficiente. Não vai ser. Deixa-me só pegar naquilo que estavas a dizer no pós-pandemia. Nós agora, mesmo com a abertura de todas as lojas, houve um trabalho feito durante a pandemia, até para garantir depois o tráfego, a nível de gestão de conteúdos, a nível de SEO. E agora com a abertura de todas as lojas, onde poderia ser expectável que me baixasse o tráfego ou que me baixassem as vendas, dado que o mercado está aberto, quem não estava habituado a comprar online já pode encontrar os outros canais alternativos. Mas a verdade é que connosco isso não está a acontecer. Mas não está a acontecer porque há estratégia. Não fomos na loucura de que o tráfego disparou e vamos só pensar na venda. Não. Nós fomos resolvendo os nossos problemas que tivemos, mas fomos sempre pensando que existia uma pós-pandemia. E tínhamos que prestar um bom serviço, prestar, estar indexado no Google, a conseguir estratégias de angariação de tráfego, para que agora, que estamos a sair do desconfinamento, estarmos a conseguir manter o que tínhamos antes. Porque estamos mesmo a conseguir. Exatamente. Já agora penso que desculpe interromper-me, mas entretanto temos também aqui uma questão do André Teixeira, que diz, há um problema grave no setor da logística em Portugal, suportada muito pelos serviços dos CTT e não só. Não acham que deveria haver mais players no mercado de expressos e encomendas? Ou consideram que não é essencial, tendo em conta o tamanho do nosso mercado? Bem, eu posso falar sobre esse assunto, que a mim é um assunto muito próximo neste momento, não só por causa dos nossos clientes, mas porque eu, enquanto startup e entidade que está a lançar o seu próprio negócio, também tive que negociar com uma série de transportadoras. E existe muita oferta no nosso mercado. Agora, provavelmente a maior parte dos negócios não libertam margem para pagar os preços que as transportadoras nos fazem, porque o CTT, é verdade, que se calhar tem uns preços mais baixos do mercado, admito, poderá não ter o serviço mais alto do mercado, mas nós também pagamos pelo serviço que temos e, portanto, opções não nos faltam, depende do nível de serviço que queremos dar aos nossos clientes. E isso é uma questão de mentalidade dentro das empresas e dentro dos negócios. Porque se eu quero um nível de serviço alto, eu vou trabalhar com uma empresa, eu toquei no nome do CTT porque a pessoa que fez a pergunta tocou no nome do CTT, mas existem milhões de empresas que fazem serviços, ok? Eu todos os dias recebo propostas. Eu posso começar a descrever. Na ASSEX, TMT, DPD, se é o URG que faz parte da DPD, temos a DHL Avião, DHL Terrestre, temos o PS, temos, sei lá, a VASP, que até a VASP hoje em dia também já faz entregas. Portanto, há centenas de opções e quando digo centenas não são só nacionais, também são internacionais. Eu, quando escolho uma transportadora, escolho pelo nível de serviço que quero e se é possível ou não integrar com a minha loja online. Eu não quero fazer guias à mão. Não quero fazer cartas de porta à mão porque isso vai bloquear completamente o meu processo. E todas as empresas que tiveram que fazer cartas de porta à mão ou colocar tracking codes à mão e e-mail durante o período da pandemia, com o aumento de vendas foi impossível de gerir. E se há atrasos do lado da grande educadora porque tem um volume elevado de envios, do lado da empresa também há atrasos porque não consegue fazer as expedições todas, porque tem muitos procedimentos manuais e pouco automatizados. Os clientes, ao invés de receberem 24 a 48 horas, vão receber em muito mais tempo. E não é uma questão apenas de se é isso ou aquilo. São procedimentos internos e externos que têm que ser automatizados para que nós consigamos dar resposta a este volume de vendas que assistimos. Agora, empresas que estão habituadas a fazer 5 em comendas dia não se preparam para depois terem 50, é impossível quando chegarem às 50 se automatizarem porque as coisas têm que ser feitas com alguma antecedência. Portanto, não é uma, para mim, claramente não é uma questão apenas da transportadora, é uma questão do nosso lado. E qual é o nível de serviço que nós queremos dar aos nossos clientes? Eu não aceito o nível de serviço em Portugal de menos 24 horas, porque se em Portugal ela demora mais do que 24 horas a entregar, claramente eu não estou com o parceiro certo, nós temos uma área geográfica pequeníssima, não é? Portanto, agora, e em Estanha também conseguimos 24 a 48. Quando saímos de Portugal e vamos além de Espanha, temos opções terrestres de 3, 4 dias e temos opções aéreas de 24 horas. Tudo depende daquilo que estamos dispostos a pagar e até onde queremos ir. Temos aqui a Paula que está a acrescentar, que até teve uma boa experiência com o CTT Express. E o Carlos Valparadinhos também diz que a satisfação total durante... Eu acho que, apesar de existirem muitas transportadoras, conforme a Vera disse, e está totalmente ligado com o processo de automatismo e também aquilo que o cliente está disposto a pagar pelo serviço que tem, também temos que perceber que da mesma maneira que mesmo as empresas estruturadas tiveram que se fazer aqui alguns ajustes para fazer face ao disparo do número de encomendas. Se cada empresa teve que fazer o seu ajuste, vamos multiplicar isto vezes x empresas, não estando aqui eu a defender nenhuma transportadora. Eles próprios também tiveram problemas abismais. Eles próprios também não estavam minimamente preparados para isto. Uma transportadora está preparada ou prepara-se para um fix-season de Black Friday ou de Natal. Nunca para uma pandemia em que no início parecia que não ia acontecer nada, parecia que a única coisa que iria disparar seriam os bens alimentares e de primeiras necessidades, mas depois de repente tudo dispara e as próprias transportadoras também tiveram muita, muita dificuldade em se adaptarem. Neste momento já começam a ter aqui já algumas medidas extra que se vão adaptando, mas mesmo assim tiveram aqui dois meses muito, muito difíceis. De qualquer das formas, a empresa também tem que se preparar, porque todo o processo que não é automatizado são horas gastas. Horas gastas traduzem-se em tempo. Tempo que vai prolongar o tempo de espera da encomenda por parte do cliente. E há uma coisa que o cliente não sabe, que é esperar. O cliente compra, o cliente efetua um pagamento e ele está ansioso por receber a sua encomenda. Numa altura destas, como pandemia, as pessoas estão emocionalmente também mais sensíveis. Ou seja, qualquer bem que lhes chegue, e nós sentimos isto durante todo este período, é um presente. É algo que lhes vai alimentar o ego. Uma coisa tão simples como uma t-shirt ou como um xampu. Tenho a certeza que o Pedro também deve ter esta opinião, porque deve ter sentido muito isto. As pessoas estão fechadas, nada acontece. Então uma encomenda enorme chega em 24 horas, passam 3, 4 dias e não chega. É complicado. Mas sim, respondendo à pergunta do nosso ouvinte, há muita, muita oferta na área do transporte. Sim, há muitas ofertas, tal como a Vera diz, e depois já aqui, obviamente, uma qualidade de serviço que é a própria empresa que decide, que tipo de serviço é que pretende ter. Agora, há algo que é transversal às transportadoras. Nós podemos ter sempre uma má experiência com uma outra transportadora. Portanto, eu não falo em nomes de transportadoras, estavam aqui a falar nos CTT, podemos falar CTT, DHL, DPD, enfim, tantas por aí, mas já pode haver uma boa ou uma má experiência no meio disto tudo. Eu pessoalmente já tive más experiências com uma transportadora e já tive excepcionais experiências com essa mesma transportadora, não é? Agora, é verdade também que durante os primeiros, diria, 30, 40 dias de pandemia, as transportadoras tiveram que se ria de ajustar a tudo isto. Os próprios estafetas não sabiam muito bem se vinham no dia seguinte. Eles próprios diziam isto, não é? Exato. Não, era muito, muito, muito difícil, aquilo de repente começaram a entupir os centros de distribuição e ficou, começou a ficar mesmo muito, muito complicado conseguirem aceder a todos os pedidos e conseguirem garantir os tempos. E depois algo que também eu penso que complicou na área das transportadoras, como todas elas têm serviços automatizados de disparo de mensagens e de e-mails com datas de entrega, com horas de entrega, que depois não conseguiam cumprir. E o próprio cliente não conseguia perceber porquê, porque se estava em casa, se esteve sempre em casa, porquê é que ele estava, porquê é que disseram que afinal ele não estava em casa quando esteve em casa o dia todo? Estes processos que as próprias transportadoras têm automatizados, tinham que ter sido revistos durante este período de forma a satisfazer o cliente ou dar ao cliente aquilo que ele precisava de saber. Porque há uma coisa que nós que trabalhamos online sabemos, o cliente é sensível se nós formos honestos, se nós formos transparentes com ele. Se eu disser que estou com o tempo de entrega de atraso de 2, 3, 4 dias, ele vai entender. Se eu lhe disser que estou com o meu tempo de entrega de 24 horas e demorar 3 ou 4 dias, ele com toda a legitimidade não vai entender. Aliás, o cliente está mais disponível e isso mostra, a loja do shampoo tem isso, nós temos milhares de opiniões recolhidas, não é? É óbvio que quando falamos de milhares e nos últimos 12 meses temos cerca de 8 mil opiniões recolhidas. Existe uma porcentagem mínima, mas existe, obviamente, de insatisfação por qualquer motivo que aconteceu naquela encomenda, mas o cliente em si está muito mais receptivo a dizer que gosta do serviço, a valorizar o serviço, a premiar o serviço, propriamente a dizer mal do serviço. E isto é muito interessante quando nós falamos nas avaliações que são feitas no e-commerce, não é? Muitas empresas têm medo de entrar num programa de avaliações, como nós. Nós somos avaliados diariamente via Google e também através das opiniões verificadas e não há nenhum problema. Nós estamos ali de uma forma transparente e quando falhamos, falhamos, ok? E isto mostra muito que o cliente é sensível. Agora, tem que haver, obviamente, do lado da empresa, uma transparência e uma honestidade que a Elisabeth estava a referir. Sim, acho que sim. Já agora, a Sara Costa coloca aqui uma questão, se o click and collect vai ser o futuro. Isto é, estes modelos, chamemos assim, híbridos de e-commerce vão ser o futuro? O que é que vocês acham? Isso só pode acontecer, se for um click and collect puro, que é uma loja como a empresa onde a Elisabeth trabalha, não é? Que tem lojas físicas e tem retalho físico. Isso é possível quando existe uma rede de lojas físicas. No caso da loja do shampoo, isso já não será possível. Podemos sim usar algo que já existe há muitos anos no nosso mercado e que é uma forma ótima de fazer chegadas em comendações aos nossos clientes, que são os pontos de recolha. Sejam eles CTT, sejam eles de outras transportadores que existem e que nos dão essa opção. Portanto, uma coisa é o click and collect, que é a marca própria que normalmente entrega. Outra coisa são estes pontos de recolha. Ambos são muito importantes para o crescimento do e-commerce, porque além de nem sempre estarmos disponíveis para receber a encomenda, às vezes não queremos recebê-la naquele sítio. Há uma determinada compra que eu não quero receber um emprego, por exemplo, ou que os critórios já não permitem. Agora, isso é algo que os pontos de recolha, eu quando tirei há muitos anos economia, tirei uma coisa que era economia dos transportes e havia o problema da última milha, que era o problema em termos logísticos. É algo que nós não temos a percepção, que em termos de custo quilómetro, é mais fácil trazer um produto de, sei lá, de Hong Kong até Lisboa, do que do Porto de Lisboa até Alfama. É o problema da última milha. E esse, normalmente, o ponto de recolha é uma bela forma de resolver o problema da última milha, não é? Sim. E nós temos cidades relativamente pequenas, quando comparado aqui com os nossos colegas espanhóis, não é? Portanto, se nós pensarmos numa cidade de Porto ou Lisboa, o nosso last mile é relativamente simples de resolver, seja com pontos de recolha, seja com entregas como faz o Baritz ou com os tafetas, portanto, há variadíssimas soluções no mercado para fazer estas entregas até curtas, as entregas de duas horas, as entregas no próprio dia, nós temos essa boa possibilidade. Mas quando estamos numa cidade como Madrid, como Barcelona, como Paris, esse last mile ainda se torna mais importante, porque não estamos a falar de dois ou três quilómetros, estamos a falar de centenas de quilómetros entre a mesma cidade. E, portanto, tudo que seja, sejam cacifos, que já vi vários textos com cacifos, já vi textos agora até com alarmes em que permitem entrar a pessoa em casa, portanto, o tafeto entrar em casa, deixar ficar as encomendas e sair, aqui com câmaras de vídeo, seja até nos carros, nas malas dos carros, ok? Já vi essa opção. Imagina, nós à distância, numa nossa app no telemóvel, abrimos a mala do nosso carro, o tafeta deixa ficar a encomenda dentro da mala, vai-se embora e nós monitorizamos tudo. Portanto, há cada vez mais soluções neste sentido para tentar fazer com que a encomenda chegue o mais rápido possível, mas que a pessoa também possa recolhê-la ou levantá-la, porque também é este problema. E esta questão da Elisabeth que estava a tocar, que é a sensibilidade que as pessoas têm quando se trata de receber uma encomenda, e eu chamo-lhe até os níveis de pânico, não é? Eu coloco o meu cartão de crédito numa loja online e sobem os meus níveis de pânico. A partir de agora é o que é que vai acontecer na minha encomenda, quando é que eu vou receber. Como é que eu deixo esses níveis? Com os e-mails que vão enviando, com as notificações, a sua encomenda já foi enviada, a sua encomenda está a caminho, vai-se ficar em X tempo, e quando não chega? Quando toda a gente faz reviews a dizer a minha encomenda chegou em 24 horas, estou super feliz, e a pessoa não recebe aquelas 24 horas, que era a promessa que todos os outros diziam. Temos que mesmo realmente dar estas opções, porque as pessoas ficam ansiosas neste momento que estamos a viver, mas mais ainda porque já deram o seu dinheiro a uma entidade que às vezes até nem conhecem e que querem é garantir que o produto chegue nas melhores condições possíveis. E depois há coisas muito mais sensíveis. Eu acredito, Filipe, ainda sobre a questão destes desafios na logística e nas entregas, obviamente que as entregas em casa vão aumentar, é normal, porque depois há o efeito do teletrabalho, a questão do click and collect também vai aumentar, e a Vera tocou aqui nos cacifos, nos chamados lockers, não é? Portugal começou a receber os primeiros lockers, já existem alguns lockers espalhados por aí, pelo menos em Aveiro. E há em Lisboa, em Lisboa, na estação também já, no Oriente já. Mas nós estamos aqui a falar, estamos a contar pelos dedos das nossas mãos os cacifos, os lockers existentes, não é? Mas quando nós olhamos para mercados como a Alemanha, Espanha, nós estamos a falar em milhares ou milhões de cacifos, não é? Portanto, e eu acredito perfeitamente que uma das tendências que vai ganhar muito peso no mercado em Portugal é a existência destes lockers, que nós encontramos na nossa vizinha Espanha, quase todos os centros comerciais têm um locker no parque de estacionamento. Portanto, e nós vamos começar a ter esses lockers aqui. Sim, nós vamos. Eu acho que quando nós comparamos isto com a Alemanha, como estavas a comparar, só que Portugal ainda está no início. Nós começamos esta nossa conversa como, ok, surgiu uma pandemia e as pessoas lembraram-se que o online existe. Até que cheguem aos lockers, até que cheguem aos pontos de recolha, até que entendam a dificuldade de entrega, pelo menos nós cá ainda temos um longo caminho para percorrer. Porque as pessoas efetivamente, pegando aquilo que a Vera disse no início, não é só ter um site, é tudo isto que nós vamos falando para a frente. Só que para isso é primeiro efetivamente ter o site e depois todos estes pontos, todas estas dificuldades, todas as marcas se vão deparando com elas, por isso. Podemos falar sobre isso e efetivamente vai acontecer, mas em Portugal ainda estamos muito cá atrás. Se nós fôssemos saber a quantidade de gente que utiliza os lockers, ou melhor, que sabe que eles existem, se calhar sabemos nós porque trabalhamos nisto todos os dias, se calhar muito pouca gente ainda os usa, porque efetivamente Portugal, para as marcas, e isto não vejo num ponto negativo, vejo de uma forma muito positiva, tem muita margem para crescer, muita margem para crescer mesmo. Há muita oportunidade nesta área. Nós só temos é que nos focar na área e pensar no negócio e como colocar o nosso negócio online, da melhor forma possível, porque há muita oportunidade. Já agora temos mais aqui algumas questões, tenho estado aqui a observar as questões e faço-me mais uma vez um apelo-se. Era muito interessante que as questões fossem colocadas de viva voz, é algo que não é muito habitual nos herminares, é sempre, normalmente, a leitura de questões, mas eu acho que é sempre mais interessante ouvirmos as pessoas e até vermos as pessoas a fazerem a questão. Mas, entretanto, enquanto as pessoas não levantam ou não para pedir a palavra, eu tenho... Estão envergonhadas, Filipe, as pessoas têm vergonha. Não, é normal, isto é... É normal, claro que é normal. Não é o habitual, se estivéssemos em sala, acho que não estava o papelinho, não é? Mas temos aqui... Mas é melhor que temos questões. Temos uma questão aqui do Carlos Valde Pradinhos. Na vossa experiência, como é que medem a satisfação dos clientes? Eu... Há uma coisa que é imediata, que é a falta... Quando não há reclamações, o cliente está satisfeito. No news, good news, é um bom lema, ok? Normalmente, por aí, nós já entendemos o nível de satisfação. Eu não utilizo reviews, não por acaso, mas porque o produto que vendo é muito... É muito transversal, está sempre a mudar, está sempre a grande mutação, então não faz muito sentido. Depois, a nível de serviço, nunca utilizei, mas reconheço que se calhar não seria... Acho que é uma boa ideia. Um dia, dois dias, depois de a encomenda ser dada como entrega, enviar um questionário, ao cliente a perguntar se gostou, se não gostou, pontos positivos, pontos negativos, e daí podem-se tirar aqui algumas conclusões que, muitas das vezes, nós que estamos todos os dias nisto, não nos apercebemos e são muito óbvias. Mas, quando existe aqui algum problema sério, ele vai ter connosco um instantinho. É verdade. Nós usamos... Diz, Pedro, diz, depois eu falo. É verdade. Nós utilizamos muito as reviews para medir o grau de satisfação dos nossos clientes. Estamos aqui a falar, já numa escala muito elevada, eu estava a olhar aqui para as reviews. Nós, neste momento, vamos com 8.729 reviews, isto nos últimos 12 meses, e se umas podem ser moderadas, as da Google entram de forma direta. E nós temos 86% de reviews de 5 estrelas e 12% de 4 estrelas. E temos 1% de uma estrela e temos 0 de duas estrelas. E 1% de três estrelas. Portanto, é óbvio que é impossível, é impossível, ter uma loja com 5, de 0 a 5 ter 5. É quase impossível. Isso não existe, não é? No entanto, já encontrei um projeto em Portugal que apresenta milhares e milhares de reviews e depois apresenta com uma classificação de 5. E quando alguém começa a entrar dentro do projeto e a analisar aquilo, percebe que aquilo é tudo fake. Portanto, isto também existe em Portugal. Existe, claro que existe. Não é só na China, não é? Exatamente. Eu ia só acrescentar que nós, em relação ao TSE, sempre pedimos reviews. Aliás, nós damos a formação e isso é uma coisa importante. Mesmo, nós falamos aqui muito em e-commerce de produtos, mas também há serviços, posso dizer, podem ser comercializados online. E, portanto, também é importante que esses serviços sejam, tenham algum rating e que haja algum feedback, porque não se trata apenas das reviews dentro do site, elas podem ser usadas fora do site e nós também fazemos esse exercício. E, portanto, com uma formação ou com a venda de um produto ou com a venda de um e-book ou o que for, nós pedimos às pessoas que façam reviews. E pedimos, sejam elas boas ou más, é muito importante que existam porque pessoas confiam em pessoas. E nós podemos dizer que fazemos as coisas muito bem, mas não é nada como outra pessoa dizer que se faz bem ou se não faz. Inclusive, no que diz respeito à cheia é que, por exemplo, desde o primeiro dia pedimos às pessoas reviews. O nosso sistema faz o pedido de review automaticamente passado um X tempo. Estamos a tentar melhorar, porque ele só está a fazer após o período possível de devolução. Portanto, nós achamos que as pessoas devolvam até 30 dias depois em comenda e, portanto, só há 30 dias é que ele está a fechar a review. Estamos a tentar alterar isso, mas como não conseguíamos ter reviews na altura que queríamos, que era logo a seguir à pessoa a receber encomenda e experimentar o produto, fizemos um e-mail e pedimos às pessoas que preenchessem num formulário online, portanto, num Google Survey. Quando nós queremos ter feedback, nós conseguimos e foi isso que nós fizemos. E pedimos realmente às pessoas, porque nós usamos essas reviews agora na nossa comunicação. Quando somos uma marca muito nova, como nós, em termos de cheia, com esta startup, temos mesmo que pedir às pessoas que digam a sua opinião e que partilhem. E esse também é um dos erros comuns que nós vamos vendo sido cometidos no e-commerce. Nós temos muito medo de nós, quando digo nós, sociedade, temos muito medo das críticas, vivemos e lidamos muito mal com críticas e, portanto, a maior parte das vezes os projetos não se querem aceitar reviews porque eu tenho medo, depois as pessoas vão dizer mal de mim ou vai ficar lá escrito e então eu prefiro gerir isto um bocadinho atrás das cortinas. mas a verdade é que quanto mais pessoas falarem, melhor, e dou-vos um exemplo, este fim de semana tivemos uma questão com uma campanha e fizemos para a França, ok? E começou a haver um bate-boca ao longo da própria... aquilo era uma campanha de Facebook e começou a haver um bate-boca entre franceses sobre isto e sobre aquilo. E o lado bom é que houve pessoas que nos defenderam. Há pessoas que nos acusam, mas há pessoas que nos defendem, mesmo aquelas que nunca experimentaram o produto, simplesmente porque uns dizem, ah, isso não pode ser assim, esse parece assado, isso não sei o quê, esse é ingrediente, e depois há outras pessoas que não, e vêm defender, mesmo pessoas que não nos conhecem. Por isso, abram, deixem que as pessoas falem, que as pessoas comentem, que as pessoas partilhem, porque aí vocês vão também obter feedback para melhorar o vosso negócio. Se vocês ficarem isolados, nunca vão saber o que fizeram bem ou o que fizeram mal. Já agora, aqui a Joana Campos coloca uma questão, porque tem a ver com o tema justamente deste webinar, que é se há uns novos consumidores online, e que nós chamamos carinhosamente os pandémicos. Que estratégias podem ser desenvolvidas para reter os novos consumidores pandémicos, quando o motivo que os levou a fazer compras online cessa? Neste caso, quando a pandemia termina e os canais alternativos que abrem, as coisas vão voltar a business as usual, ou o que é que vocês acham? Para mim é o serviço. Quem não gostou o serviço durante este período, acho muito difícil fidelizar. E aí falo casos que nós vimos nas notícias, os casos dos supermercados, o caso de primeira necessidade, portanto, eu fazer uma encomenda no dia 1 de abril para receber no dia 1 de maio, acho que realmente eu nunca voltaria a comprar. Muito sinceramente, enquanto cliente eu não voltaria a comprar. Agora, se realmente o serviço foi bem prestado, eu tenho um exemplo de uma amiga minha que tem a minha idade, eu conto muitas vezes esta história que é a minha amiga Rita, que com a minha idade sempre trabalhou em retalho e nunca tinha feito uma compra online. Até que chegou a pandemia e ela, que é gerente de uma loja em Barcelona, e uma loja de grande dimensão, que tem uma faturação de cerca de 8 milhões de euros anuais, viu-se fechado dentro de casa, ela e o cão, não podia ir às lojas, porque as lojas estavam todas fechadas, e fez a sua primeira compra online, portanto, aos 34 anos. E já partilhou connosco que agora está rendida, que agora, com toda a experiência que teve, a fazer compras, não em Espanha, onde ela vive, mas a vir coisas a vir do Reino Unido, etc., agora vai continuar a comprar, porque ela teve uma boa experiência. Agora, quem fez uma compra e esperou 12 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, por uma compra até de produtos de bens essenciais, eu acho que vai ser muito difícil voltarem a comprar. Para mim, sem dúvida, é que é uma questão de serviço. Eu concordo perfeitamente com a avaliação da Vera, é uma questão de serviço, não é? Naquele período de confinamento, as marcas que conseguiram responder de uma forma eficaz e rápida, obviamente que vão ficar no cantinho do coração daquele consumidor. São os salvadores da pandemia. É verdade, é verdade. É óbvio que não, em milhares de encomendas, existe sempre uma porcentagem reduzida, é reduzida, em que nós falhamos. E aí, as coisas vão tremer um bocado. Agora, a verdade é que, neste pós-desconfinamento, as marcas estão a refletir quebras na casa dos 30%, e isto já fazendo contas ao mês de maio, e eu posso dizer que a loja de shampoo teve um mês de maio muito melhor do que o mês de abril, e estamos a entrar em junho com muita velocidade e muita força, porque, efetivamente, nós percebemos, conseguimos reter os pandémicos que andavam fechados em casa, não é? Como o Filipe diz, conseguimos retê-los, e agora, obviamente, que estamos a comunicar com eles, não é? E isso faz parte, também, de algo que nós falámos aqui logo de início, que é a existência de uma estratégia de comunicação transversal ao projeto online. E quem entende, e quem conseguiu perceber que estes novos clientes foram trabalhados naquele período, e que têm que ser vistos como clientes de forma continuada, em que vão ser ocorrentes, obviamente, vamos ter um crescimento agora. É verdade que existem aqui questões, e quando nós olhamos para as opiniões recolhidas, existem alguns pontos que são transversais aos clientes. É do tipo, obrigado, foram rápidos, esta foi a primeira encomenda que fiz convosco, muito obrigado, e depois já há uma palavra que mostra o nervosismo do português, que é chegou, ok? O português escreve isto dezenas, centenas de vezes nos comentários, ou milhares de vezes, posso mesmo afirmar milhares de vezes, ao longo destes anos de existência, que é chegou. Portanto, quando nós olhamos para estes comentários... Se calhar, se calhar, é quase o equivalente para estes consumidores pandémicos, noutra área completamente distinta, quando se começou a utilizar, pronto, eu não sou do tempo de começar-se a utilizar o telefone, mas quando se começou a utilizar, por exemplo, o telemóvel, era uma coisa do estilo, eu estou a ouvir. É um pouco a mesma coisa. É um pouco a mesma coisa. Agora é, chegou, olha, não é que ao fim de x horas já estava em casa, uau! Exatamente, há aqui um fator, obviamente um fator, o fator uau, como nós conhecemos, não é? E nós transformamos os nossos clientes sempre que recebem uma encomenda como tendo uma ótima experiência. Nós queremos, acima de tudo, que aquele consumidor tenha uma ótima experiência a fazer o unboxing de encomenda. É por isso que nós temos centenas e centenas de partilhas de unboxings no nosso Instagram. Se vocês forem às histórias do nosso Instagram, todos os dias temos dezenas de unboxings, porque nós estamos a fomentar aquela partilha, portanto, e para que isso aconteça tem que existir um cuidado a crescer. E é curioso que não estamos a falar de um produto particularmente sexy, digamos assim. Não estamos. Não é móvel, não é um gadget, não é? Não é daquelas coisas. Por isso eu acho isso extraordinário. É algo para lavar o cabelo, não é? E que não faz crescer o cabelo. Infelizmente, não é? E aí seria um unboxing diferente, não é? Certo, Pedro. Não é tão depois. Então é que tinhas aí mesmo o verdadeiro produto. Então é aí que tinhas as encomendas. Deixem-me só finalizar que, efetivamente, para além do serviço que estavam a dizer e a questão de descartar, há duas coisas que eu considero também muito importantes e que fez com que as pessoas voltassem a comprar online, tem a ver com a experiência e com o facilitismo que tiveram em comprar, ou seja, mesmo a própria usabilidade dentro do portal, e o serviço de customer care. Porque, efetivamente, para quem faz uma primeira compra e não se sente muito à vontade, o fato de ter alguém do outro lado ao telefone que não está a fazer nada, é só sentir que está ali alguém enquanto estão a introduzir os dados do cartão de crédito que, se alguma coisa correr mal, a pessoa não está sozinha. E da mesma maneira que o Pedro está a sentir que, depois do desconfinamento, as vendas não estão a baixar, nós estamos a sentir exatamente a mesma coisa. Os centros comerciais abriram todos. Seria expectável se o serviço tivesse sido mau ou se as pessoas não tivessem tido uma boa experiência, que as vendas do online caíssem e que as pessoas se dirigissem aos centros comerciais. Não, a verdade é que temos mesmo, efetivamente, públicos distintos, porque em ambos os mercados as coisas estão a crescer. As pessoas, efetivamente, vão aos centros comerciais, começaram a ir, mas o online não baixou. Então, o serviço, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta experiência, porque a verdade é que nós tivemos muito tempo assim. A pessoa, há muita gente que compra semanalmente, já comprava, iam às lojas, fizeram a primeira compra online, tiveram uma boa experiência e foram continuando a comprar durante estes dois meses. Continuaram a ter boas experiências, com alguns problemas, mas continuam a confiar em nós. E há uma coisa que eu tenho a certeza, independentemente do que vem para a frente, a nível de pandemia, ou os nossos consumidores pandémicos, e eles vão continuar a comprar online e mais. Vai crescer. Já agora, temos aqui duas pessoas que levantaram a mão, por isso eu vou... Boa! Eu vou dar a palavra a Dulce Geadas. Dulce, já tem microfone. Estão a ouvir? Se quer também ativar a câmara, também vemos de viva voz. Olha, eu a câmara não... Estão a ouvir, não estão? Estamos. Eu a câmara não ativo porque tenho uma criança... E estou no quarto, portanto, tenho uma criança em aquela escola e não estou em condições, portanto, há de câmara. Então, eu queria, de facto, tentar colocar a seguinte questão. Falaram, de facto, da experiência do consumidor. Eu já tinha levantado a mão na parte da logística, mas isto está tudo ligado, que é, no fundo, se vocês tiveram alguma experiência de cross-border, mas para fora da UE, porque de facto, a experiência do consumidor é bastante importante. Agora, eu não vejo como é que numa venda B2C, por exemplo, para os Estados Unidos, se consegue garantir... Eu sei que há os corriers, que há... Como é que se consegue garantir essa experiência rápida, com uma boa assistência ao consumidor? Portanto, para mim era importante saber, para além do comércio intracomunitário, se tem algum tipo de experiência para fora da União Europeia. E uma outra questão é se só tem experiência B2C ou se também tem B2B, porque há pouco, eu acho que foi a Vera que falou da questão de um cliente, se ao erro não está preparado com a faturação para consumidor final e dividir paletes, mas também há e-commerce B2B e, portanto, era saber se também tem esse tipo de cliente e se tem, portanto, características importantes a referir. É só. Muito obrigada. Já agora, antes de haver uma resposta, estava-me a lembrar de uma coisa. Quando nós elaboramos o programa, o programa do programa avançado em e-commerce, esse foi um dos pontos que está lá no próprio programa, porque, efetivamente, não tem um que não devemos só pensar no mercado local, mas deixo… Eu ia fazer uma proposta, Filipe. Eu poderia falar sobre a questão dos transportes e a Elisabeth falaria sobre a questão do B2B. Realmente foi uma questão que foi bastante discutida durante a criação do programa e foi uma defesa grande da Elisabeth a questão do B2B e acho que há de ver a falar sobre esse assunto. Já agora eu peço que as respostas sejam relativamente curtas, temos mais pessoas na fila. Não, vai ser muito rápido. A única solução de nós termos um serviço, Europa vai nos Estados Unidos, porque dos Estados Unidos para cá existem vários serviços bons, nós é que não temos tantos para lá, é usar um integrador. Para mim é usar um integrador, ou seja, uma empresa que faz a end-to-end, que recebe aqui a encomenda e que entrega no consumidor. Está bem? Não há muitas opções, são opções de avião, é o que temos. Há duas, três empresas que fazem esse serviço. E o resto é complicado. Não, mas tem que ser, mas a questão do avião, se calhar não expliquei bem, claro que tem que ser avião, mas o problema é que nem todos, nem todos são integradores. O que é que significa ser um integrador? É uma empresa que pega na encomenda de uma ponta e leva à outra, porque há muitas empresas que usam intermediários e é aí que vem o problema, porque não há sistemas integrados e é papelinho a papelinho e eu já tive não só experiências, mas também em conferências em que estavam lá esses prestadores de serviços. Portanto, o importante é encontrar uma empresa que se faça o serviço de uma ponta à outra. É caro? É. Mas tu está a falar cá. Está a falar na importação. De cá para lá. Fala mais na exportação. Não, estou a falar exportação. Estou a falar internacionalização. De cá para lá. Ok. De cá para lá tem que ser um integrador, porque se não, esqueçam, aí digo-vos, esqueçam o CTT, esqueçam tudo o que seja, passa a fronteira, adeus. Pois, exatamente. Passa a fronteira. Porque são vários estados, vários regimes, portanto eles dependem do produto também. Ok, ok. Pronto, e só queria dizer isso, a partir do momento em que passa a fronteira, vocês só têm uma solução, é pôr uma velinha à Nossa Senhora de Fátima. Porque vocês não têm mais controle. Está bem? É só isso. Obrigada. Pronto, a nível de B2B, não sei qual era a questão, o que é que queria mesmo saber? Qual é que é a sua maior questão? Se tem experiência também no comércio B2B, portanto no âmbito online e quais é que são as características mais importantes, mesmo em termos cross-border. Certo, tenho experiência sim em business to business e o mais importante, independentemente da área ou do serviço, é a relação estabelecida com o cliente. Enquanto num business to consumer nós conseguimos convencer o cliente pela parte do impulso, o business to business não, ok? Ele chega a nós depois de uma questão, de uma relação construída. Por isso, aquilo que eu recomendo antes de o cliente chegar a um business to business é a questão da reconstrução da relação. Porquê? Porque um proprietário de uma loja e até durante este período de pandemia, ele tinha que comprar de determinada forma, com determinadas características, com x tempo de entrega e era preciso que alguém do lado de quem gera o business to business ou a própria carteira de clientes tivesse um cuidado para com o seu cliente, a nível de condições de pagamento, a nível de embalamento, potenciais descontos e assim fizer sentido. Tentar aqui, de alguma forma, sentir que a empresa é o parceiro e não é só o fornecedor. Que todos estaríamos a sofrer com esta situação, porque foi muito isto que se sentiu a nível de business to business, todos estávamos a sofrer com a situação, ao contrário do business to consumer, porque lojas mais pequenas estavam fechadas e se não tivessem negócios online, estavam com toda a sua mercadoria dentro de lojas e aqui acho que as relações que foram criadas, que foram fomentadas antes desta pandemia, são o sucesso para o pós-pandemia. Por isso, o que eu defendo antes do business to business é a constração da relação com o cliente. Ok, obrigada. Muito bem. Já agora vamos passar a palavra à Sara, à Sara Costa, que vou ativar o microfone. Sara, força. Boa tarde a todos. Eu vou falar em termos de experiência do utilizador. Eu sou uma consumidora pandémica, portanto utilizava para mandar ver coisas de fora até antes disto e agora usei para muita coisa. Acho que o nível 1, que é a parte do pagamento, já está resolvida, para nós como consumidores, quando compramos online. O nível 2, melhorou-se, que foi a questão da entrega e por isso é porque eu pus a questão do click and collect. Agora, o nível 3, que eu tive uma péssima experiência e não sei como é que, como negócio podemos melhorar, foi a parte das trocas. Portanto, isto não se consegue depois construir a ligação com o consumidor, porque eu vou pensar se vou voltar a comprar ou não quando esta parte da logística ainda está tão verde. Portanto, o que é que depende de nós, como empresa de e-commerce, para ultrapassar esta situação? Eu posso responder porque, efetivamente, situações de troca foi o que mais nos aconteceu durante este período, mas uma das coisas que decidimos logo no início desta pandemia foi alargar o período de devolução, ok? Porque depois, porque o cliente não perde nada. E quando não se aceitam trocas online, não é no sentido de prejudicar o cliente, é o tempo que a peça anda de um lado para o outro. Porque nós não podemos ficar, expedir uma nova peça quando a outra não chega, porque não sabemos se vai chegar em conformidade, a não ser que haja aqui já um sistema que vai fazer uma nova captura do valor da peça ao cliente. Por isso, a estratégia foi, ok, vamos aumentar aqui o nosso período de devoluções para um prazo que seja confortável para o cliente, para que se houver aqui uma questão de troca, ele se sinta confortável de que não vai perder nada. Se for uma questão de devolução, ok, ele trata a devolução da forma natural, nós recolhemos e fazemos a devolução do valor. Se estivemos aqui a falar de uma questão de troca porque o cliente quer mesmo e só queria mesmo trocar o tamanho, que o poderia fazer também em questão de devolução? devolve e faz uma nova encomenda. Mas pode aguardar que voltássemos a uma situação normal, como a que vivemos agora a nível de desconfinamento, e então dirigir-se a uma loja e confortavelmente conseguir fazer a troca que necessita. Esta foi a estratégia que nós adotamos e que foi bem sucedida, porque muitas das pessoas o que nos diziam era, eu não preciso, eu só quero é ter a segurança de que quando a loja abrir eu posso ir trocar. Há que agilizar, não é? Sim, queria só acrescentar uma coisa, que é a questão das trocas e devoluções gratuitas. Muitas marcas não o fazem por uma questão financeira, é uma questão de fazerem contas e de calcularem realmente qual é que é o custo de transporte que devem cobrar ao cliente e como é que devem fazer os cálculos e o custo de transporte ser justo, claro, para o cliente, mas é possível incluir no cálculo do custo de transporte também uma pequena porcentagem para as devoluções e oferecer ao cliente sempre devoluções gratuitas e trocas gratuitas, porque isso também faz uma grande diferença depois nesta experiência ao cliente. Não ter que pagar à transportadora para devolver, porque não existem lojas físicas abertas, ou então ter que ir aos CTT, portanto há sim aqui uma série de situações que se nós pensarmos no cliente com antecedência, conseguimos preparar-nos para dar essa resposta ao cliente. E claro que eu sou suspeita, eu venho de uma ótima escola, passei por várias empresas que me ensinaram isso e por isso é que também estamos aqui a falar neste webinar, mas acho que às vezes falta isso realmente também nas empresas, é pensarem de uma forma, ao nível da gestão, claro, tem que haver gestão e tem que haver rentabilidade nos negócios, mas ao mesmo tempo tem que haver nível de serviço e tem que haver satisfação do cliente para que ele volte a comprar. Aqui há vários comentários que têm a ver com, digamos assim, a satisfação do cliente que têm muito a ver com a sua expectativa e que no caso, por exemplo, das pessoas que só compraram, está aqui a Francisca Ruboredo a dizer, as pessoas que apenas compraram agora na pandemia pela primeira vez, consigo compreender a decepção das entregas e devoluções. Porque são mais exigentes do que aqueles que estavam já habituados a comprar online, porque esses entendem, no fundo, o circuito. Eu acho que não é só uma questão de exigência, Filipe. Tornou-se foi também um processo muito mais demorado. Ou seja, da mesma forma que as coisas se complicaram a nível de entrega, complicaram-se mais ainda então também a nível de devolução. E depois é o processo inverso, a expectativa de quero receber o meu produto. Então estou na expectativa, é hoje e amanhã toda uma série de notificações até que eu receba a encomenda. Ok, tudo ótimo. Depois veio o processo inverso que é a devolução. Entreguei o meu produto à transportadora e agora não tenho outra vez o produto e o dinheiro. E é novamente uma gestão de expectativas em sentido contrário. E é pior. A minha experiência diz que é pior a expectativa de nunca mais tenho o meu dinheiro em conta, até porque muitas das vezes é um valor que é necessário para novas encomendas ou para fazer outro tipo de pagamentos. E para quem teve esta primeira experiência, tornou-se efetivamente complicado porque, ok, já entreguei à transportadora e agora? Vocês não me disseram nada. Eu só sei que entreguei ao senhor, não sei das quantas e agora não tenho. Nem as minhas calças, nem tenho o meu dinheiro. Sim, acredito que durante este período seja o nível de satisfação mais negativo que as pessoas possam ter, que se chama devoluções. Também acredito nisso e existem aqui dois indicadores. Eu gosto muito de falar de números e os números mostram-nos uma realidade que também é negra. Não vamos aqui dizer que isto é tudo uma maravilha, que não é. E mesmo nos nossos projetos existem algumas encomendas que não correm bem. Mas isto deixa-nos possivelmente a refletir que é a DECO recebeu 3.500 reclamações entre janeiro e maio. Portanto, há aqui um aumento de 250% de reclamações. E depois o portal da queixa teve um aumento de 132% entre janeiro e 31 maio. Recebeu cerca de 18 mil queixas. Portanto, estas 18 mil queixas, obviamente que estão ligadas muito a projetos online, não é? Vão criar uma ligação frágil entre os consumidores, não é? Daí que, efetivamente, as trocas. Mas também, eu falo muito, eu costumo caracterizar os clientes como os clientes melosos, que são doces como o mel. E eu explico-vos porquê. Porque eles são mentirosos, esquizofrénicos e ao mesmo tempo são lovers. Portanto, e nós, no meio destes clientes, temos, obviamente, uma porcentagem elevadíssima de lovers, mas depois temos os mentirosos e esquizofrénicos. Certo. E é complicado, muitas vezes, para quem gera estes projetos, trabalhar com este tipo de cliente, não é? É o cliente que se queixa de uma encomenda que demorou 48 horas a chegar, mas só pagou a encomenda a passar de 24 horas da compra. Ou seja, e quer milagres a seguir. Ou, eventualmente, é aquele cliente que trocou os produtos todos. Ele próprio escreve na review a dizer, enganei-me a comprar os produtos. E depois avalia a loja com um, não é? Portanto, a loja não é culpada dele de ser enganado, não é? E depois também temos aquele cliente, que eu costumo dizer que é o matemático, que faz, diz que nós somos bons em dúde e que merecemos 5 estrelas e que somos espetaculares, e depois avalia-nos com uma estrela, não é? Portanto, nós temos isto, não é? E isto é difícil de gerir. Quando nós falamos em expectativas, é muito difícil de gerir expectativas, não é? Possivelmente o cliente do hotel de 4 estrelas, quando vai ao de 5 estrelas, diz, uau, isto é muito bom. Mas quando nós temos um cliente de um hotel de 5 estrelas que vai para o 4 estrelas, ele vai dizer, isto não é assim tão bom, não é? E eu dou sempre o exemplo da Rainer, que consegue superar expectativas. A malta paga bilhetes em low cost, apanha chuva para entrar no avião, fazem uma viagem tipo autocarro, e o avião aterrou, batem palmas, dizem, uau, isto chegou, não é? E voltam a comprar. E voltam a comprar, que é só a melhor parte. Portanto, isto é superar expectativas. Já agora a Daniela Lovato partilha aqui que às vezes os próprios sites não dão informação sobre os prazos de entrega, ou essa informação está normalmente um bocado escondida. Nós estamos mesmo, mesmo, mesmo no final, como tínhamos prometido, a duração é de uma hora, nós começamos para ser exatos às 19h41, só neste momento 19h39, por isso eu gostaria de agradecer a todos os que participaram, e queria relembrar uma coisa, é que nós vamos ter outro webinar, vamos ter sobre os 7 erros mais comuns em e-commerce, por isso vamos trabalhar esses 7 erros mais comuns, e como este webinar não vai ser a típica apresentação com PowerPoints, vai ser uma oportunidade de interagir connosco, que fazemos parte, como docentes, do programa avançado em e-commerce, um programa que o IPAM está agora a lançar já em julho em regime online, mas que vai ter também edições em Lisboa e no Porto, quando for possível ser presencial, mas online é já seguro que começamos em julho, aliás, como por acaso, por incrível que pareça, e já agora dou essa informação, em abril nós conseguimos começar com 3 edições da pós-graduação em marketing digital, isso em Lisboa e Porto, mas a fazer em regime de e-learning, e regime de e-learning também. Por isso, cá estaremos, dia 18, 18 e 30, por favor, vão começar a receber informação e a ver informação online para se inscreverem, se quiserem inscrever, nós temos muito gosto em que estejam aqui connosco, a lógica vai ser esta, venham também com as vossas questões, teremos muito gosto em responder, e eu fiz aqui um esforço como mestre de cerimónias, moderador, provocador, para ir vendo aqui as questões, por isso é que eu estou sempre a olhar para o lado, é porque tenho dois ecrãs. Por isso, muito obrigado a todos pela vossa participação, e foi um gosto, e até dia 18, às 18 e 30, cá estaremos de novo para desafiar-vos ao responder a mais questões. Muito obrigado! Obrigada a todos! Obrigada! Obrigada a todos!